Sexta em Nação A história de duas figuras muito importantes para a luta negra no Brasil. Ele, um dos grandes abolicionistas do país. Ela, considerada por muitos, uma verdadeira rainha. Luiz Gama e Luísa Maim. Falar dele é mostrar algo diferente de tudo aquilo que a gente está acostumado a ver. Nação, sexta, 10 da noite. Sexta em Nação